Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vale a pena? Veja quem o Corinthians abriu mão para ter Yuri Alberto. Fotos, R7 Futebol nos últimos dias. O Corinthians confirmou a venda do jovem atacante Pedro, de apenas 17 anos, para o Zenit, da Rússia, por 9 milhões de euros. Desde o ano passado, os clubes travaram uma série de negociações, e, segundo a maioria dos torcedores, os russos realizaram, veja melhor todas as transferências. Por cerca de 11 milhões de euros, o Zenit garantiu a contratação de Robert Renan, Mantuan, Duqueiroz e Pedro e manteve as participações de Yuri Alberto e Ivankucci, R7 Robson Mafra GIF, Agência de Fotografia Estadão Conteúdo 06 Robson Mafra GIF, Agência de Fotografia Estadão Conteúdo 24-06-2023 O principal assunto do negócio de Yuri Alberto, foi o zagueiro Robert Renan. O zagueiro de 19 anos, que foi convocado para a seleção brasileira, deixou o Corinthians em janeiro, e foi direto para o Zenit. O Timão cedeu 55% dos direitos do atleta ao clube russo durante negociações Agência Corinthians Rodrigo Coca Agência Corinthians 16-06-2023 A decisão, causou indignação entre os corintianos, que esperavam valores muito superiores dado o potencial do jogador. Pedro poderia sair por um preço mais alto. O que tínhamos a oferecer era enfraquecer nossos titulares, e eliminar um Yuri Alberto, e um Roger Guedes. Sempre teve demanda, enquetes, mas a gente, nem se fala.